Eu vou fazer algo especial com isso. Chico, me diga que não é você que tirou o clube de strip. Você me pediu para ajudar o Duane. Isso é o que eu estava fazendo. Não o ajudem quando ele se torna o meu negócio. Caramba, filho. Isso não é legal. É só o caminho poste, né? Guardando rancor. Tudo que eu digo é que todos serão julgados no final. Todos os seus irmãos. E você, Patrick. E você, Kate. Quem vai julgar a Kate? O que ela vai ganhar se eles fizeram a Virgem do ano? Eu acho que talvez você possa pegar o VD para ambos, Patrick. Lângua. Desculpa, mãe. Oh, lá ele está. Senhor louco, cara. Você quer uma cerveja? Não. Ah, bom. Porque eu não tenho nada. Ele tem uma foto do policial ali na parede, é isso mesmo? Ah, ele tem uma foto daquele policial lá, mano. Ah, e o cara ali de novo na foto? Mas você não vai nos apresentar? Claro. Esse é o Nico. Alguma droga que se torna para gerar de uma espécie na Europa. Essa é a minha mãe. Prazer em conhecê-la. E essa é a minha irmã. Lângua. Lângua. Afinou de um pouco de vida. E vai sair daqui daqui agora. Porque eu tenho uma bota com ela. Patrick. Prazer em conhecê-la. Igualmente. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau. Que garota. Eu acho que ela gostou de você. A palavra para a senhora. Ela não sai. O que é conveniente. Porque se ela tivesse tido, eu teria que te matar. Entendeu? Boa garota. Você tem alguma droga em você, garota? Não. Caramba. Bem, provavelmente é uma boa coisa. Nós temos alguns negócios para cuidar. Vamos lá. Nós temos negócios nas docas em Algonquim. Onde está o seu carro, cara? Nós precisamos de um carro. ver os negócios nas docas. Vamos lá então, mano. Demorou. Docas é comigo. Ah, mano. Agora que eu vi aqui, eu estou com um... Estou quase sem vida, velho. E o que eles têm que fazer isso? Estar com o trabalho. E o que eles têm que fazer isso? Nós estamos convocando alguns dos nossos coisinhos do norte. Mas nós não sabemos o que eles estão trazendo. Exatamente. O que nós sabemos é que é custo um dólar ou dois. Meu irmão, Gerald, falou sobre isso através de um italiano, Ray Pacino. Ele nos deu a heads-up em torno de um corte do hall. O que faz você pensar que a informação é legítima? Primeiro, eu não confio esse guinea por um segundo. Nós não estaríamos trabalhando para ele se nossa família ainda tinha o status daquele dia. Mas isso é outra história. Vou ouvir essa história? Ninguém que está ficando com minha família ou fala sobre o antigo. Só espera. Oh, sim. Ray Pacino é um monte de fome. A única coisa que você pode confiar para ele é o greed. Eu estou muito pequeno para ser worth setting-up. Então, o único angle que ele pode estar jogando é o casual. Faz sentido. Sim. Ele provavelmente vai tentar nos dar uma fraction ou seja o que isso custa. Mas vai ser uma noite divertida. Depende do que você acha que é divertida. Está tudo. Estilo, car chases, car chases. O usual. O usual for you and me, maybe. O general population, não sei. General population? That's a prison term. Você ever been inside? Not in this country. In Europe. They do things different there. Not so much of the fun in the shower that you guys have here in America. Must've been a real disappointment. Beto, a guy like you thought he was going to be real popular with the lifers. Did no one pay you any attention? As I said, the whole prison bitch thing is an American phenomenon. It don't happen on the other side of the ocean. Well, you gotta do some time over here. See what you've been missing out on in your chaste European jails. I'm going to pay us on that. Send me a postcard if you do some time. We'll do. Might even put you on the list of visitors. Ah, I'd be fucking touched. You'd be touched if you did some time, that's for sure. Or, we'd see if they'd be able to touch me. I've got some moves. You're a good man, Niko. I like you. Not... Alright. We're going to go over that warehouse. There should be a good view of the... We're going to listen. The guys are talking a lot. How much do we go? How much do we go? We're here. I need a new life, man. I don't have anything to do. I can't see anything like this. I can't see anything. I can't see anything. I can't see anything. I can't see anything. You better be right about this ship. If it's just fish, I'm going to be pretty irritated, Pecky. I can't see anything like this. Good luck. I can't see anything here. Yes, you can't see anything. I'm stuck. I don't want to hear that. I'm so scared. I can't find your system anymore. Yeah, I can't remember. But maybe you got to do? If you're doing anything. I can't see anything. I can't see anything later. That's where the deal is meant to go down. Está aqui que o negócio deve estar acontecendo? E aqui está o barco, logo no tempo. Tá, né? Vê aquelas caixas na parte do barco? Eles devem estar trazendo médicos de clonagem. Médicos? Sim, coisas que impedem as casas de corte suas costas e fazem os seus filhos derrubar. Médicos. Médicos, sedativos, antidepressantes. Médicos. Ok, como é que fazemos isso? Vamos esperar até que o truque tenha montado, então vamos levá-lo. Simples como isso. Eu vou cobrir você de aqui, enquanto você está no chão. Essas devem ser algumas boas pílulas. As casas devem ser agradecidas. Mente o balan em algumas pessoas. Sério que ele quer que eu pule aqui, mano? Não, beleza, né? Tem um cara aqui, não tem? Cão na água. Beleza. Ah, credo, mano. Já acabou a bala. Na cabeça. Na cabeça também. Bota a cara aí, vai. Não acertei dois na cabeça. Levanta de novo, vai. Levanta mais uma vez. Vamos lá. 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 Vai do cara. Caraca, maluco. Tô quase morrendo, cara. Nossa, mano. Que isso? Não, aqui tá realmente por pouco, velho. Isso aí que nós temos acertado. A gente vai estar contigo. Estou divertindo você. Olha o cara ali. Que está chegando para você? Estante baixo. Fica com você. Meu arco tá atindo. A minha perna vai ser morta. Quem tá atirando? Atenção! Morra, cara! Atenção! 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 Estou zerado em ele! Atenção! Atenção! Eu me der! Eu consegui ver de onde ele está, não é? Morra, cara! Enfim! Ah, eu só ouço o barulho, velho... Ah, não estou vendo nada, mano. Olha Será que é o P.E.K. atirando? Não, nele não Maluco, eu tô com medo de entrar aqui dentro Porque eu não tô vendo o cara Ele tá aqui Ah, ele tá aqui dentro Todo bugado Ah, é assim, é? Pronto Não, eu não entendi onde que esse cara tava atirando Ah, vida Ah, finalmente, moleque Nossa Ah, maravilha Até que enfim, mano Pô, achei que ia morrer, velho Achei que ia partir dessa, hein Achei que ia partir dessa pra pior Pra melhor que não vai ser Tanta coisa que eu já fiz aqui Aí desce pra melhor ainda, velho Não, beleza, agora tá fino Tudo bem, Nico Eu dirijo, você drive Eu vou tirar alguém que tenta nos seguir Eu dirijo? Isso é sem novidade pra mim, não? Sempre eu que dirijo Todo GTA isso, né? Todo GTA eu, eu, eu Sempre isso Com certeza, mas vai vir carro atrás desse caminhão Tem como, né? Você acha que vai ser só aquilo? Não que aqui eu tenha sido pouco, mas Eu acredito que vai ter alguma coisa aqui Você gosta de sentir o sangue? Eles estão tomando isso realmente sério, não é? Eles não gostam de ser roubados, não é? Como muitas pessoas fazem? E essa é a leitura que eu aprendi F***, bacias Isso é fácil Boa coisa que eu gostei de fazer Boa coisa O que é o que é o que é? Não se acesse quando eu f*** Passe você ali Já tem um box de relato aqui Passa-o, Pecky Eu lhe darei um teste De as minhas ferramentas Estou acionando a granada aqui Pra quê? A mira aqui tá boa Ai, eu passei pelo meio dos dois Que maravilha Maravilha, rapaz Até me barulhou a palavra aqui Passa pra cá Corta caminho, né? Por que não? Por que não cortar caminho? Cortar caminho é maneiro Então nós cortamos Opa, é aqui? Será que eu fiz bem Cortar caminho Ou vai ter alguma saída Será que vai ter saída Pra cá, mano? Ah, tem aqui, ó Beleza O que é o cara? O que é o cara? O cara, o Nico Ele é um salvador absoluto Eu não poderia ter feito isso sem ele Nico Vem aqui Você trabalha com esses Mique Bastardos F*** Guinei Eu trabalho com quem está pagando Eu posso te dar uma chamada Algumas vezes Vem aqui, Paci Ei Eu vou te acompanhar, mano Tem que chamar um taxi, mano Me ferrando que eu vou andando Na verdade não tem nem como chamar taxi, mano Esqueci que você joga um GTA V Chega mais Tu mesmo